A terra é a nossa primeira mãe, e a segunda é aquela que nos dá a luz. E a nossa mãe tem que ser protegida de uma forma ou de outra. Nós estamos aqui querendo terra para proteger tudo aquilo que o Criador fez. É isso a importância que nós damos para a terra. É ela que nos sustenta nesse mundo, nesse planeta. Então, quando nós falamos que precisamos de terra, a necessidade de nós termos essa terra é de proteger ela. E isso é o que o governo não entende. Índio quer tanta terra, índio quer terra para quê? Não é para desmatar, não é para arrancar as aves, não é só para fazer casa. Não é para ter lucro, porque a terra não é vendida. A terra é dada para nós, de graça, para todo mundo usufruir. Por isso, por tudo isso, o que fizeram com a comunidade indígena de Jaraguá, o decreto anulando uma portaria declaratória, não é só o papel que foi anulado. Foi anulado a nossa vida também. Então, por isso eu convoco as pessoas que lutam juntamente com essa nossa luta, com essa nossa briga, para estar participando agora, estar junto com a gente lá na Paulista. Eu tenho muita fé que nós vamos, de uma forma ou de outra, reverter a sua vida.